Um, dois, três, ei! 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 Um, dois, dois, pray! Um, três, ei! Um, dois, três, ei! Um, dois, três, ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Echmantiki White 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.